O SOM DA PRAIA 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 O que sai, diz aí, Júnior, do coração, é só buscar a grandeza da paz. Reggae Music, salve, salve, TVB, band, como que vamos? Som da praia, sempre energia positiva, macaco frego da área, é. A riqueza da vida, é saber perdoar, é saber perdoar, natureza de vida. O poder vem do ar, da enceada Guajá, a beleza humana. Salve, glória, Jesus, salve, glória. A certeza que fica é estar no ar, na emoção. Reggae Music, no pulsar, no coração, diz, é só buscar a grandeza da paz.